Olá pessoas do YouTube, aqui quem falar eu sou o Dilanj, e sejam bem-vindos ao décimo episódio de Bloodstained Curse of the Moon. Sem mais delongas, vamos continuar o que nós estávamos fazendo no episódio anterior, que é jogar o modo normal do jogo. Mas dessa vez, em vez de recrutar os novos aliados, eu estou matando eles. É uma troca maligna que me concede algumas habilidades extras, no caso do Zangetsu. Agora ele pode fazer esse ataquezinho bem aqui, esse Slash circular no ar. Ele também pode fazer um pulo duplo, que eu ganhei depois que eu derrotei o Matthew Alfred. Também agora ele pode fazer um dash também, então quer dizer que agora eu posso andar mais rápido do que qualquer outro personagem poderia. Acho que eu vou ficar com o meu esticote mesmo, porque essa fase aqui tem muita verticalidade. Então, eu prefiro ter essa flexibilidade de poder atacar quem vem acima de mim do que qualquer outra coisa. Estou até aqui ignorando esses inimigos pessoal, porque realmente vocês já viram essa fase aqui mil vezes né? Então, tanto faz. Então eu estou indo aqui rapidamente, para vocês logo verem um zeramento que vocês não viram ainda. Porque se eu zerar o jogo nessas condições, ou seja, tendo matado todos os meus aliados, o zeramento é diferente. Então por isso que eu estou fazendo isso. E também para mostrar para vocês que o jogo fica um pouco mais difícil quando vocês jogam só com Zangetsu. Porque qualquer coisinha pode ser motivo para vocês morrerem miseravelmente. Agora que eu posso fazer esse dash, eu vou ficar muito mais rápido. Eu posso passar das fases muito mais rapidamente do que antes. Toma camarada. Acho que aqui eu vou precisar do meu talismã, porque senão eu não vou poder matar esse cara em segurança. Agora tome cuidado pessoal. Quando vocês ficam muito confiantes com essa habilidade de usar o dash, vocês acabam fazendo coisas meio imprudentes. Que às vezes o excesso de confiança faz a gente fazer coisas que são muito perigosas na prática. Especialmente quando algum inimigo atinge a gente quando a gente está no meio do pulo. Ó, eu fiz quase uma coisa meio imprudente, porque eu aterrezei muito próximo do inimigo. Se eu tivesse encostado nele, eu ia levar dano. E como nesse modo de jogo eu não posso ter acesso aos extensores de vida, então eu tenho que ser extra cauteloso. De não levar muito dano. Caso contrário eu posso falecer. Muito bem, vamos atacar esse cara aqui. Morre diabo. Esse cachorro aí eu vou ignorar lindamente. Tem um segundo cachorro aqui que talvez eu consiga matar ele com minha espada. Droga, ele foi atingido. Eu tinha esquecido que tinha esse cara aí para me atazanar a minha vida. Mas eu posso fazer isso bem aqui para matar ele de maneira estratégica. Aqui tem um recuperador, menos mal. E chegamos em frente. Ah não, essa parte aqui tem os malditos sapinhos. Eles são os emissários do demônio, esses sapos. Por isso que eu estou correndo aqui, feito desesperado, porque eu não quero enfrentar eles. Aqui tem energia de arma e agora onde é que eu estou mais ou menos na fase. Estou me achando. Ah sim, aqui vai ter aquela parte onde o caminho vai se dividir em dois e vai ter um corredor onde eu posso pegar uma vida extra. Só que eu não vou fazer isso não. É muito perigoso esse corredor da vida extra. Então eu vou pegar um outro corredor que eu não mostrei para vocês ainda. Espera aí. Como é que eu mato esse cara? Com segurança. Consegui. Acho que está na hora de eu pegar o meu chicote de volta, né? O chicote é vida. Vou pegar essa rota bem aqui que não foi demonstrada ainda para vocês. Ela é mais segura do que aquela lá de baixo porque não tem aquele grande abismo. Opa, caramba. Nossa, estou quase morrendo aqui. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Estou quase morrendo. Opa. Venha. Como eu estou com dash, eu posso me aproximar mais rápido dela e conseguir dar um segundo hit nela. Uma coisa que seria impossível em outras circunstâncias. Aqui temos os ratinhos malignos. Esse cara vem pulando para cima de mim, mas não por muito tempo. No caso, eu vou ignorar esse candelabro animado aí porque é um risco desnecessário. Aqui a ordem do dia é ignorar os riscos desnecessários. E usar as sub-armas sem dó e nem piedade. Tome. Tá bom. Tá bom. Tome. Tome. Vamos então. Ah, mas eu cheguei no jogo do chão. Eu tava certinho pro zanguete não conseguir chegar até aí. Então não adianta. Então eu ignoro esse cara aí. Tome. Caramba. Eu tô perdendo muito life. Eu não posso perder mais do que isso. Porque senão o próximo recuperador não vai ser capaz de me estabelecer a minha saúde. Mas vamos lá. Ah, agora vai ser o cachorro. Vida extra. Tô com 9 vidas extras, apesar de eu não estar muito preocupado em pegar itens extras, né? O próximo chefão... Eu acho que é melhor eu pegar o meu... Ah, não. Essa arma aqui é boa. Essa arma do upgrade de força. Não! Eu peguei a arma errada. Eu queria pegar o meu upgrade de força. Mas eu acho que essa aí também serve. Pra esse chefe aqui. Porque matar ele só com zanguete é um pouco mais complicado, né? É tão simples do que quando eu tava usando o gelo com o machadão. Mas vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7... No caso aqui eu acho que eu vou guardar... Eu vou guardar esse meu... Minha sub-arma pra quando eu for matar a cabeça de cima. Porque a cabeça de cima é mais complexa, né? Então eu vou matar a cabeça de baixo da maneira tradicional. Ah, consegui já matar ela. Ó, pra matar de cima vocês vêm aqui e façam subir aqui, ó. Uh! Ah não, acho que não dá certo. A cabeça de cima eu acho que é invulnerável ao meu ataquezinho de subir a arma. Agora eu vou desviar isso aqui. Consegui. Até que não tá sendo tão difícil assim. Porque eu tô tão rápido que... O chefão não tá conseguindo acompanhar a minha velocidade. Eu tô feito um ninja. Se bem que o zanguete só lembra mais um samurai, né? Ele tem uma katana. Será que essa minha sub-arma vai ser útil aqui? Não, acho que não. Infelizmente eu devia ter pegado aquela outra sub-arma do poder infinito. Melhor, do poder aumentado. Ah, até que tá sendo útil. Se eu colocar bem na pontinha da plataforma, eu acho que ele vai ser atingido. Tome isso, camarada. Só mais um pouquinho ele vai falecer. Porque como eu tô jogando no modo normal, ele tem menos vida do que nos outros modos. É, até que não foi tão difícil. Eu tava esperando uma dificuldade maior, mas eu acho que eu já tô tão acostumado com ele que... O nível de dificuldade não foi tão elevado quanto eu imaginava. Beleza. Agora qual é a próxima fase mesmo que eu não tô lembrado? Será que é a fase do navio? É, a fase do navio. É a quinta fase. Essa fase aqui pode ser um pouco do capiroto. Porque ela vai nos obrigar a pegar algumas rotas um pouco... Que não... Não privilegiam muito os anguedes. Tome isso. Eu tô sem energia de arma. Eu tenho que economizar, no caso aqui. Eu tenho que matar eles na raça mesmo. Esses alienígenas pulantes. Alienígenas cruzados com o canguru. Pra você morrer. Beleza. Eu vou ignorar esses aí, porque eles não vão me dar futuro. Agora, é... Em vez de ir pela direita, eu vou por cima, pessoal. Porque... Sabe como é que é? Pra ali tem muito abismo. Eu não tô afim de correr riscos desnecessários. Eu sei que atrás dessa parede bem aqui tem um coração. Eu vou deixar ele guardadinho aí. Porque se eu precisar voltar... Emergencialmente pra pegar ele, então... Opa, camarada. Agora sim eu preciso voltar. Acabei pegando essas sub-arm que eu não queria. Tá aqui um coraçãozinho pra mim. Cuidado com a Medusa Red falsificada. Oh, não. Levei dano. Opa, caramba. Se eu for uma noobice eterna, eu fiquei... Parado, feito um patinho. Ah, mas você quer brigar? Morra. Quando eu tô com essa aura maligna, meus ataques causam mais dano. Não é exatamente o dobro de dano, mas... Digamos que é um ponto adicional a cada hit que eu... Causo. Então, por exemplo, meus ataques normais da espada causam 4 de dano. Se eu tô com a aura, eu causo 5. Essa que é a diferença. Eu pensava antigamente que ele dobrava o poder de ataque, mas não é o caso, não. Ele apenas aumenta um pouco. Não é uma coisa exponencial, como eu tava imaginando. Agora, será que eu devo ignorar essa bicha aí? Eu vou por aqui ou vou por baixo? Eu vou por baixo. Da outra vez eu não fui por baixo, né? Eu nem tô lembrado se eu vim por baixo ou se eu vim por cima, né? Mas, enfim. Caramba, esses caras são infinitos. Mas, felizmente, eu vim preparado. Estou com o meu dash, que vai me auxiliar a matá-los. Aí, ele vai regurgitar. Eu me aproximo dele em seguida. Fé, mas essa parte aqui é um pouco tensa, porque qualquer rio vocês podem acabar caindo no abismo. E isso não é legal. Ó, e a gente é encurralado aqui. Vem dos dois lados inimigos extras. Caramba, eles não param de vir. Então, isso aqui, camarada. Vem, faça seu regurgitamento. Ai, consegui. Deve ter que ser rápido mesmo. Essa parte aqui é de dar terror em mim. Peraí, eu vou ter que... Droga. Olha, eles são infinitos. Eles não param de vir. Esses malditos. Agora, agora. Nossa, nossa. Eu tive que fazer uma decisão... Uma decisão de milésima de segundo. Porque, senão, se eu hesitar, eu ia acabar sendo empurrado. Aqui, ignora esse... Esse fantasma aqui é verde. Ele demanda dois hits para morrer. Então, eu prefiro... Me sair dele. Que é perigoso demais ele enfrentá-lo. Ainda mais só com os anguetes. Porque, se eu morrer uma vez que seja... Já perco uma vida e tenho que voltar para o checkpoint. Então, é uma coisa muito triste. Aqui não tem nada. Vamos ignorar esses bichinhos aí. Nossa, agora é aquela parte temida. Temida parte do... Do quadro negro das trevas. O problema é que eu estou com uma sub-arma altamente ineficiente... Para me derrotar esse quadro negro aí. Vai ser tenso isso aqui. Mais um pouquinho. Venha. Aí, eu tive que... Fazer um ataque meio suicida. Porque, se ele fizesse a... Investida dele, ele podia me matar no hit. Então, é melhor levar um pouquinho de dano... Do que levar toda a minha barra de vida como dano, né? Significa a minha morte. Morre. Vamos matar esse bauzinho maligno aqui. Ah, acho que aqui tem uma coisa. É, tinha um recuperador. Agora, deixa eu ver se eu consigo matar esse aqui na... Na broderagem. É, só fazer um pulo duplo e atacar. Assim é mais seguro. Esse cara aí, eu acho que eu vou ignorar. Será que eu posso me dar esse luxo? Não, eu vou... Atacar com as minhas sub-armas. Vamos ver o talismã, que eu não vou pegar agora. Vamos ver o talismã. Nossa, perigo aqui. Perigo! Devei um danozinho, mas faz parte da vida. Agora, bem que vai ter uma vida extra que... Só é possível pegar com zanguete se eu tiver com o meu... Com o meu pulo duplo. Bom, então, se eu tivesse utilizando o Gabe, eu podia me transformar em morcego e pegar em segurança. Aquela vida extra. Opa! Opa! Droga, eu tô levando danos! Agora, eu só preciso de um recuperador básico pra mim. Ah, assim, aqui vai ser a parte onde vai aparecer o... O extensor de vida que eu não tenho como alcançar. Assim é o Gabe. Oh, shit. Eu devia estar com a minha outra sub-arma aqui, que ia facilitar bastante minha vida. Olha só. Tava precisando. Aqui é perigoso. Ah, mas eu consegui de novo. Aqui em cima vai ter alguns... Algumas... Bolsas de dinheiro. E aqui que vai ter o recuperador, né? Eu não vou poder alcançar ele, infelizmente. Será que eu devo voltar a ter esticote? Acho que é uma boa ideia. Morre, diabo. Infelizmente, eu posso atacar duas vezes se eu fizer um pulo duplo. Então... Esse... Esse crescent moon que eu aprendi quando eu matei a Miriam, eu acho que é uma das habilidades mais úteis do... Que o... Os nanguetes você pode aprender. Porque ele é mais forte que o ataque normal. E... Eu posso atacar mais de uma vez no céu. No caso, eu vou ignorá-los. Ignorá-los com maestria, que é a minha arte. Ah! Como se atreve. Nossa, aqui eu fiz uma coisa perigosa. Outra coisa perigosa que eu fiz, mas faz parte do jogo. Oh, eu tô com um life muito debilitado. E eu preciso estar com um life cheio pro próximo chefão. Porque o próximo chefão não vai ser brincadeira. Infelizmente, o jogo foi caridoso comigo agora. No caso, a melhor pra vocês utilizarem contra esse chefão, de fato, é o chicotinho. Porque esse próximo chefão, ele gosta muito de ficar voando. Então, o chicotinho é a solução pra isso. Esse aqui eu acho que é um dos mais difíceis de... Do... Do zanguete se enfrentar sozinho. Na minha opinião. Ó, sempre que ele fizer o charge-ataque dele, vocês... Vem aqui. Venha. Venha, venha. O problema é que ele fica muito pouco tempo no chão. Esse é o seu problema. Mas o meu Deus pode ajudar. Pronto, agora mais um ataquezinho nele. Eu acho que dessa vez ele vai fazer um ataque diferente, né? Não. O mesmo ataque de antes. Ataca duas vezes. Não, só uma vez foi. Ô, falhei miseravamente. Vamos ver se eu consigo um ataque pelo mesmo tempo como as vezes eixas nele. Pronto. Ah, eu sou duas vezes. Ataca duas vezes. Não, só uma vez. Realmente, esse chefe aqui é uma questão de vocês atacarem de pouquinho em pouquinho. Não tem muito o que vocês fazerem. Ah, eu posso atacar também... Com o meu ataque slash. Eu não sabia que eu podia alcançar ele. Aí, eu consegui matar ele. Agora é só desviar do ataque supremo dele. Ah, eu não sabia que eu tinha que matar esse chefe aqui com os zanguettes sem as habilidades dele foi muito difícil. Um dos chefes mais difíceis que os zanguettes podem enfrentar quando ele tá nu, entre aspas, né? Assim, as habilidades extras dele. E agora vamos parar a sexta fase. Que é a primeira fase do castelo, entre aspas. Na verdade, o jogo não deixa muito claro. Não anuncia muito claramente que a gente chegou no castelo. No caso aqui, eu vou precisar do meu talismã porque vai aparecer algum daqueles... ...daqueles guardinhas chatos. Cadê eles? Tá aqui. Esses guardinhas insuportáveis. Opa, quase que eu fiz uma coisa impensável aqui. Aqui eu fiz um pulo meio... ...conveniente. Eu podia ter sido acabado enviado pro abismo. Ah, sim. Esse aqui é o nosso... ...extensor de força, digamos assim. Pra gente pegar isso aí, basta fazer um slash bem aqui. Aí vocês pegam ele. Bom, então vocês também podiam cair aqui, ó. Assim. Cair e depois pular. Também uma outra opção. Agora eu vou por cima e vou por baixo. Hum... Eu já mostrei pra vocês as duas rotas. Então eu vou por cima que é mais curto. Pra não perder muito tempo. Apesar com carinha de gelo. Golden de gelo. Dessa vez, como eu tô mais forte, ele morre com menos hits. Agora cuidado com esses carinhas irritantes. Morre, diabo. Droga, droga, droga. Melhor eu... Eu... Eu tenho muita calma aqui. Se qualquer passo em falso, eu posso acabar sendo jogado pra um abismo. Beleza. Essa fase aqui é um pouco monótona, na minha opinião. Aqui, infelizmente, eu prefiro não ir por aqui. Na verdade, eu nem posso. Eu não posso fazer slide com uma mira e vou ter que ir por cima. Aqui tem uma vida extra dando sopa. Só que eu acho que eu vou ignorar isso. Agora, pra eu passar por cima dele, vai ser complicado. Eu posso aqui não pegar vida extra facilmente. Opa, nossa. Fiz uma coisa muito arriscada, mas... Acho que valeu a pena. Acho que vou matar esse cara aqui. E agora o que eu faço? Vou ter que pular... Eu vou ter que ir pra plataforma onde ele está. Mas o problema é eu achar uma brecha pra eu fazer isso. Ah, eu consegui. Outra situação de perigo. Eu vou ter que fazer um dash por cima dele. Que nem eu fiz da outra vez, certo? Caramba! Isso foi perigoso. Eu estou quase morrendo aqui. Essa minha... Essa minha coragem me custou muito. Então... Eu preciso ser recuperado imediatamente. É, eu me recupero um pouquinho, que seja, mas já ajuda. Realmente. Como eu falei pra vocês num certo episódio anterior. Essas habilidades extras... Essas habilidades extras que a gente consegue. Elas meio que sobem a nossa cabeça. A gente acaba ficando muito hiper... Confiante. Na gente mesmo. Então eu tenho que manter a cabeça calma. Ai, caramba. Nada disso. Vamos fugir. Fugir. Não estou a fim de enfrentar vocês, porque eu não tenho life pra isso. Acho que aqui vai aparecer outro, né? Nada disso. Nada disso. Nossa, e agora? Perigoso. Acho que mais um hit eu posso acabar morrendo. É sério. Acho que aqui eu nem vou usar meu dash, porque isso só vai me atrapalhar. Ixi, Maria. Perigo. Só mais um hit eu vou morrer. Estou com muito medo de morrer aqui. Venha, venha, venha. Venha. Venha, cobra. Vou ignorar esse cara aí, que eu não estou a fim de briga. Se bem que eu posso acabar deixando pra trás algum recuperador. Realmente, o jogo está ficando difícil. Eu falei pra vocês que esse jogo fica difícil quando a gente está só com zanguetes. Agora, só mais um hit eu posso morrer aqui. É, dois hits elas morrem. Consegui. Agora, cadê meu recuperador que eu tanto almejo? Onde está meu recuperador? É, eu vou ter que torcer que o jogo seja caridoso comigo em algum momento. É, eu recuperei aqui um pouquinho. Eu tenho que ter um coração grande, se fosse... Se não fosse pedir demais. Eita, mais perigo. Acho que aqui eu vou ter que usar meu chicote. De cipó. Infelizmente, está dando tudo certo. Pelo menos por enquanto. Agora, eu vou por cima ou vou por baixo? Se eu vou por aqui... Ah, não. O cara não vai deixar eu passar, porque ele vai soltar flechas em mim. Então, eu vou ter que ir por baixo mesmo. Opa, essa sensação aqui é muito tensa. Mas também que eu estou com chicote. O chicote me dá uma flexibilidade extra que eu não teria em outras circunstâncias. Ah, caramba, eu morri. Ai, que paciência. Ah, não. Vou ter pra cá. Dessa vez, eu vou ter que matar na base da espada mesmo. Porque eu não tenho mais energia de arma suficiente pra eu ficar esbanjando. Cara, até que eu não vou ter tanto assim. Espera aí, vou ignorar esse bicho aí. Consegui? Consegui. Eu tive que ser um pouco... Um pouco atrevido aqui, porque se eu fosse ficar muito hesitante, ia começar a vir várias lances infinitamente. Elas são infinitas se vocês não seguirem em frente. Então, a melhor opção lá é realmente vocês irem em frente sem medo de ser feliz. Ah, não. Acho que aqui é outra seção onde vão aparecer aqueles carinhas da tesoura. Que eu vou ignorar lindamente. Porque eu não estou afim de tretas. Opa, estou quase no chefão aqui. Só falta matar esse cidadão aqui. Opa! Fala sério, seu maldito. Vamos acabar logo com isso. Agora, cadê meu recuperador que eu tanto quero? Nossa, só tinha aquilo? Ah, beleza. Agora vamos enfrentar o próximo chefão. Que no caso, a melhor arma para vocês utilizarem é o chicote mesmo. Porque essa próxima chefe, ela fica sempre voando, né? Então, o chicote é a melhor opção aqui. Nossa, se fosse a versão hard dessa batalha aqui, seria um pouco mais complexo para mim. Mas é a versão easy da batalha, então para mim está beleza. Opa! Ah, eu pensava que ela ia soltar a chuva. A chuva ácida dela. Opa, é agora sem a chuva, quer ver? Não, ainda não é a chuva. Agora, chuva. Eu estou levando muito dano aqui. Não estou gostando desses danos que eu estou levando aqui, então... Cuidado máximo. Cuidado redobrado aqui. Aê, matei a desgraçada. Felizmente, nesse jogo é impossível a gente morrer, mesmo que seja o ataque final. Olha só, eu estou levando aqui dano propositalmente do ataque final e eu não estou morrendo. Para vocês verem que o jogo não permite que a gente morra. Por esse ataque do desespero do chefão. Mas beleza, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Eu tive que morrer uma vez, devido às circunstâncias alheias à minha vontade. E vejo vocês no próximo episódio de Bloodstained. Aqui quem falou foi o Sourge Lange e até mais. O Sourge Lange e até mais.